Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão aqui do canal, do video de hoje, se liga ó, tu e estão, e um parceiro aqui ó, que vocês nunca viram a cara desse doido, a não ser, se tiver algum amigo seu assistindo né, aí eles já viram, dá um salve pra galera e fala da onde que tu é, cuida rapaziada, segue lá os caras, a galera já é 23, Pernambuco, Deus quiser, tudo sério, vamos se bom estudar, pô na maca, ó, parceiro veio lá de Pernambuco, veio fazer um curso aí, hum não né, tudo, o moia, vai chegar lá em Pernambuco bagaçando, átron, preparação, pintura, mecânica completa, injeção eletrônica, jato de areia, então a galera aí de Pernambuco, região de Recife, que na verdade é uma cidade do lado né, é, em Recife é a capital, a cidade lá é Viseu, Viseu, aí ó, perto da capital do forró, o pessoal inteiro aí já, já, já fica ligado meu irmão, que agora ó, tu e estão vai sair, então vamos mostrar o tu e estão funcionando, que eu fiz o vídeo mexendo, aí eu precisei contratar esse cara de lado do Pernambuco, pra vir terminar minha moto, a bicha é trabalhosa, então vai acompanhando, galerinha, como vocês viram aí, então, tu e estão, tá dando trabalho, aqui, aonde vai ter que passar? Aqui é a broca, ah, pode crer, é pra não tô lá enrolado de novo né, eu vou, eu vou passar aí, pode, pode pegar a broca, pode ficar à vontade, rapaziada, vamos explicar aí o que que a gente tá fazendo nessa motoca, ô, deu trabalho né, viu, temos um problema, eu não gravei pra vocês, mas conta pra rapaziada, o que que deu de BOzinho, que nós já achou aqui, abriu ali, aí com o ladozinho né, não, o BO, o BO, o BO, conta o BO mesmo, o bruto, o problema mesmo, o que que aconteceu de BO ali, que judiou da moto, tu judiou que era, deu um lado de anel né, rapaziada ó, a moto começou babar óleo pra caramba, jogou óleo pra caramba aqui, e a gente foi mexer no ponto, comando de escape tava colado, grudou o comando do lado de escape, é, pulou ponto, por isso que a moto tava ruim pra pegar, aí eu não sei se ele pulou ponto por causa do acionador, ou por causa de ter colado, eu acho que foi porque colou né, é, fundiu o mancal ali, mas a moto foi bem pouquinho, a moto tá funcionando, o parceiro já arrumou pra nós aí, deixa eu ver se dá pra dar uma partida, tá fazendo ligação da Wideband, e vamos, aí ó, a moto tá funcionando ó, aí a gente tá ligando na Wideband, com o fio da Wide, pra me ligar no meu módulo, porque o módulo novo da FuelTech vai aceitar, ó, perdão, o módulo novo da Wideband vai aceitar o fio da FuelTech, certo, por correção de malha fechada, então em breve a gente vai fazer mais vídeos sobre isso também, tá fazendo a instalação aí, a som da lâmina tá ali embaixo do escape, aí ó, marcha lenta estável, quer ter pouco atrás de pipoco ó, E aí meu patrão, faz barulho? Já foi, bota pra não cá né, pra não cá é né, ou escapa? Faz barulho e sortam a fogo hein, que bagulho é louco, o pessoal me perguntou do escapamento ó, eu uso o escapamento da Power, eles que fizeram pra mim, colocaram, é, personalizado com minha logo, olha que escape louco mano, e vamos que vamos, então agora Twister, ou, ou finaliza aí o motor por inteiro ou deixa pronta, é, ou não é a cabo que esse motor, não é deixa pronta, é isso? Fala pra galera se inscrever, olha lá já, olha, os testes aí, olha os testes aqui ó, isso aqui é que eu esqueci, soltei a embreagem engatada, daí a moto tem pressão né, e se tudo der certo, lá logo é o dinamômetro né, vai? Vai, então chama a rapaziada pra se inscrever e acompanhar, que vai ter vídeo twistando no dinamômetro, olha o que tá esperando aqui, olha, eu não conheço isso não, o que que é isso aqui? Quem conhece esse bruxinho sabe né, o que que é? Quem conhece sabe né, é, vai ter que conhecer, Vai ter que ficar nos vídeos aí ó, Ó, a gente fez a instalação dos polos aqui, negativo, positivo, aqui é do tanque, vai ligar só quando a moto estiver pronta, quando eu falar que essa moto estiver pronta, aí né, desmonta ela, lava, monta de novo e entrega pro dono, quer ser o dono não? Quem sabe né, Ela só bebe aquele negócio no galão preto ali, e ela faz 7 por 1, você tem coragem? O combustível dela não acha imposto, É meio difícil né, Liga ela aí pra ver se não foi sorte mano, vai que ela, Botão aí ó, o botão, Tá boa a motoca mesmo hein jovem, ó, Já deu lenta, tá boa a moto, E olha isso, Vamos ter que levar pra arrumar isso aqui ó, Antes de botar na pista ó, Cê tá doido, Então é isso rapaziada, Espera um pouquinho aí, Deixa o dedo no like que eu vou ali com essa moto, Na pista já já com meu parceiro aqui ó, Quero ver se ele vai andar na motoca, Já sei lá, Você anda no twistão parça? Não, Não? E uma twister manca que nem a minha? Não vai saber agora né, Vamos ver se ela dá 100, Hã? Não dá parça, Porque aqui o painel nem liga nada ó, Então não dá 100 por hora, Tá vendo? Tá bom, Só por sexta aí, Acelerar até o fim, Vamos ver se ela dá o 120, Acompanha, Aê rapaziada, O twistão tá aí ó, Viemos aqui num lugar aberto, Dá uma acelerada pra nós ali amigo, Pagulha é bruto, Dá uma passada ali pra nós, Dá uma volta, Cuidado hein, E aí rapaziada, Agora, Vou falar pra vocês hein, Vou falar um negócio pra vocês hein, Agora a moto tá parecendo uma moto mano, Cê tá doido, Faz uns dias que ela tava precisando disso mano, A braba que tem cara de mal, Cês vai ver depois do Dina mano, Cê tá doido, Aí vai ter pressão, Vamo simbora, Vamo, Ô pai, A moto é boa? A moto é boa, Mas o combustível não dá não, Bate no tanque de novo, Ué, Ué, Tonto, Tonto mesmo, O que que o cara quer andar com veneno no tanque? É mijo de porco que cê falou? O problema não dá com veneno, O problema dá seis veneno, Com pouco né? Então força, Porque a micha é pesada, É rapaziada, Eu acho que eu tô em tão, Deu bom não, É, O que cê acha? Com combustível não, Deu bom e deu ruim, E o problema é que tem posto perto, Mas não pode colocar, É verdade né, Tem posto aqui, Mas não bebe desse combustível, Reto, Rapaziada, Uh, Estamos guardados, Chegamos né? Chegamos né? Ué, Não, Deixa o, O bendito passar com esse barulho, Que eu odeio moto com barulho parça, Eu odeio barulheira, Ué, Chacoalha, Tem alguém aí? Não, Foi-se embora, Foi-se embora, Tá de fé, Tá buce, Ainda bem, Que só foi combustível, Que não é por falta de óleo né? É, Ainda bem né? Galera, Eu tô tremendo, Aguardem os próximos vídeos, Tu estão no dinamômetro, Pode ir pro dinamômetro já? Já pode ir, Então é isso, Aguardem os próximos vídeos, Que a gente vai tá lá no dinamômetro, Vamos regular, Essa manca, Aí né? Vai deixar no jeito, Viu? Vem cá, Ó, Não, Pega com o dedo pro pessoal, Vê que acabou, Ué, Tem o que? Uns dois litros aí, Fazer o seguinte, Vamos lá comprar, Cinquenta litros de metanol, E ó, Encheu o tanque dessa bagaça, Porque agora ela tá ficando boa, Certo? É, Deu pra ver né? Agora tá ficando boa, Bebeu dez litros por dois quilômetros, Cê tá doido? Chama rapaziada, Dedo no like, Manda um salve aí, Pro nosso amigo, Olivete, De, Bezerros, Pernambuco, Salve então, Pra galera de Pernambuco, Pessoal de Pernambuco aí, Escreve aí, Manda um salve aí, Pro nosso amigo aí, Corajoso, Mais de três mil quilômetros, Pra vir aqui, Empurrar a moto, É, Empurrar a moto, Mas tá bom né? Já aprendeu, No final sempre tem a coca né? É, Vamos tomar uma coca? Então é isso, Eu nem vou finalizar o vídeo, Pra galera ver, Que eu vou pagar uma coca pra você, Fechou? Vamos lá buscar uma coca então rapaziada, Marcha! Ó rapaziada, Essa aqui, É pra valer, Empurrar a moto, Só que é o seguinte, Quem pagou? Quem pagou? Quem será que pagou? Eu ia pagar né, Mas daí ele falou, Não, Só deixar que eu pago, Tá aí então ó, Promessa é dívida, Eu fui lá e busquei, Mas quem pagou foi ele, Então aguardem, Os próximos vídeos, Vai ter mais coca, Que vai ter mais metanol, Dedo no like, Um abraço pra todo mundo, Pernambuco, Recife, Região hein, Que agora o pernambucano, Tá nativa fi, Vai deixar a moda, Aquele modelo, Dedo no like, Que agora o pernambuco, Obrigado.